Olá, o Pau de Especial está no ar. No programa de hoje vamos falar sobre a sífilis, uma doença sexualmente transmissível e conversar sobre os casos registrados em Alagoas. Também vamos falar sobre o Censo Agropecuário, que vai fazer um levantamento sobre a produção rural no Brasil. A sífilis é uma doença sexualmente transmissível causada por uma bactéria que pode causar uma série de problemas, caso não seja tratada. Aqui em Alagoas, o número de casos registrados da doença vem aumentando. Foram mais de 1.300 casos só este ano, até o mês de setembro. A população de rua é uma das mais vulneráveis. Aqui comigo no estúdio está o infectologista Fernando Maia, que vai falar um pouco mais sobre o assunto. É uma doença de terceiro mundo, é uma doença de estado pequeno, que não investe em sanitarismo. É essa configuração a sífilis? Em parte, sim. Ela é uma doença originária daqui do chamado terceiro mundo. Na verdade, existem evidências de que é uma doença do continente americano, que foi introduzida na Europa na época das grandes navegações. Os espanhóis e os portugueses vieram para cá, alguns adquiriram a doença aqui e levaram para lá. Hoje é mundial. Sexualmente transmissível. Sexualmente transmissível. Com animais ou com pessoas? Com pessoas. Ela é uma doença que quase 100% dos casos de transmissão são por relação sexual. Existe a possibilidade de transmissão por transfusão sanguínea também. Tanto é que essa é uma das doenças que a gente tem que rastrear quando vai fazer doação de sangue. Mas a principal modo de transmissão é sexual, realmente é. E a origem anterior a isso, ela surgiu como? Como eclodiu a sífilis? Se diz, foi o macaco, foi a coruja, foi o... Não se sabe exatamente. O que se sabe... É uma bactéria? É uma bactéria que tem transmissão sexual importante, assim. Ela é uma doença muito transmissível, é importante dizer isso. Então, mesmo numa relação sexual pontual, ocasional, com um parceiro chamado parceiro eventual, você pode adquirir sífilis. E ela é uma doença que não causa, não dá imunidade permanente. Então, você pode se contaminar várias vezes. Se você tiver relação com pessoas diferentes, ou com a mesma pessoa que esteja contaminada, você pode adquirir a doença várias vezes. Essa é uma doença muito perigosa, por vários motivos. Primeiro, porque ela se transmite da mãe para o filho. Então, faz-se a forma chamada sífilis congênita, e que ela é muito grave. A mãe grávida. A mãe grávida transmite para a criança, isso. Ela é uma doença, uma forma muito grave da doença, porque ela causa malformações graves na criança. Pode causar desde malformações. Se ela atingir a criança já numa fase mais tardia da gestação, pode acontecer da criança nascer morta. É a chamada natimortalidade. Ou a criança pode nascer viva, mas com várias complicações. Na chamada sífilis congênita, retardo mental, alteração do nariz, alteração respiratória, alteração motora. Tem várias complicações que podem ocorrer. Na pessoa que adquire por via sexual, que é a forma mais comum de transmissão, a sífilis tem quatro manifestações distintas. Tem a sífilis primária, a sífilis secundária, a terciária e a latente. Como é que funciona isso? Quando a pessoa entra em contato pela primeira vez, então a pessoa adquire a sífilis, que faz a chamada sífilis primária, que se caracteriza por ser chamada cancro duro. É uma lesão genital, no homem geralmente é externo, na mulher é interno, que geralmente é uma úlcera, uma ferida nos genitais. E que ela tem as bordas endurecidas, por isso é que se chama de cancro duro. Essa forma muitas vezes passa despercebida, porque ela não dói. E independente do que você faça, tenha feito tratamento ou não, ela desaparece. Então a pessoa aparentemente fica... Acha que está curada. Acha que está curada, mas na verdade não está. E essa pessoa, mesmo que a lesão tenha desaparecido, essa pessoa passa a ser uma transmissora da doença. Porque a bactéria está circulando. Porque a bactéria está circulando e continua naquele local e continua circulando. Então a pessoa continua a ser um transmissor da doença. E o paciente sente alguma coisa? Nessa fase pode não sentir nada, nadinha. E essa fase inicial muitas vezes passa despercebida. E aí o que acontece? Depois de um período de incubação, que pode demorar alguns meses, até poucos anos, a pessoa pode apresentar já a forma chamada secundária da sífilis. Essa forma secundária já é mais severa. Então a pessoa apresenta manchas na pele. Inclusive manchas são manchas, às vezes rosas, meio avermelhadas, que podem aparecer em qualquer parte do corpo. Uma coisa que chama a atenção. Manchas na palma da mão. Que é muito difícil. Que é muito difícil. Praticamente só dessas doenças infecciosas, a única que faz isso é a sífilis. Pode aparecer lesão na palma da mão e pode aparecer lesão na planta dos pés. E outras lesões. Pode aparecer lesão no fígado, pode aparecer lesão nos ossos, pode aparecer lesão no sistema nervoso central. São as mais variadas. Essa fase também, mesmo que a pessoa não trate, desaparece. E aí pode aparecer até 20, 30 anos depois, pode aparecer a sífilis terciária. Que essa é a mais grave de todas. Porque ela pode fazer lesão do sistema nervoso central. Ela pode fazer um tipo de meningite relacionado à sífilis. Ela pode causar uma lesão cardíaca. Então ela pode causar lesão na válvula aórtica. Que é a lesão aórtica mais comum. É por sífilis. E existe uma lesão da pele, chamada goma sifilítica. Nesses intervalos, entre a primária e a secundária, e entre a secundária e a terciária, existe a chamada sífilis latente. Em que a pessoa não tem nenhum sintoma aparente. Você examina a pessoa, você não percebe nenhum sinal clínico disso. Mas ela está com a bactéria. E ela transmite a bactéria. E nos últimos anos, os dados que você mostrou no início, retratam bem a situação atual. Nós estamos vivendo um quadro de epidemia de sífilis. O número de casos aumentou muito nos últimos anos. Isso se deve a vários fatores. Primeiro porque todas as doenças infecciosas, de tempos em tempos, sofrem um aumento na sua atividade. O ano passado, nós tivemos aquela epidemia de febre amarela. Você lembra? Lá na região de Minas Gerais, São Paulo, por ali. Esse ano, quem está predominando é a sífilis. Nós estamos com um número de casos muito grande. E a gente pode até entender como uma situação normal, controlada? No momento, não. Infelizmente, não. O número de casos novos está muito grande. Nós estamos vendo muitas pessoas contaminadas. Nós estamos tendo um aumento vergonhoso nos casos de sífilis congênita. Isso quer dizer que a gente não está fazendo o pré-natal como deveria. Então, a gente está deixando passar casos de sífilis que estão acontecendo em mulheres grávidas, que é muito grave, porque nós temos dois problemas em vez de um. Nós temos a mulher e temos a criança contaminada. Então, precisa aumentar a vigilância, precisa aumentar a testagem das pessoas. As pessoas precisam ser testadas. Quanto mais cedo se testa, melhor, porque a gente consegue curar aquela... Primeiro, é importante dizer que tem cura. Tem cura, tem cura. Não tem vacina. Não, não tem vacina. Mas tem cura. Mas tem cura. Agora, para isso precisa diagnosticar e tratar. Então, é muito importante. Quem for fazer o seu exame de rotina, por exemplo, mesmo que não esteja sentindo nada, é importante fazer o exame para sífilis. Mas se tiver um descontrole na sua atividade sexual, pisou na jaca... Que é uma situação comum, infelizmente. É importante fazer essa avaliação. Então, fazer o rastreio para sífilis e para outras doenças que se adquirem por via sexual. HIV, hepatite B e outras coisas que também se pegam desse jeito. Mas é importante fazer o exame, mesmo que a pessoa não esteja sentindo nada. Então, quem é a pessoa que deve fazer o teste para sífilis? Pessoa que teve relação sexual sem preservativo com uma pessoa que você não sabe se está contaminada ou não. Então, essa pessoa deve fazer o teste para saber se foi contaminada ou não. E mesmo que essa pessoa não tenha características já elencadas aqui pelo doutor Fernando, manchas na pele, enfim, porque ela pode estar incubada e, como o senhor disse, desapareceu o sintoma. Ela pode estar na forma chamada de forma latente, em que os sintomas desaparecem, mas a bactéria continua lá. E pode ser transmitida por via sexual. Então, mesmo a pessoa que não está sentindo nada, aparentemente, e lembrar uma coisa importante. A sífilis primária, essa que faz a lesão, essa que faz essa úlcera genital, muitas vezes passa despercebida, porque ela não dói. E ela, independente se você fez tratamento ou não, ela desaparece. Então, muitas vezes ela passa despercebida. Então, mesmo que você não tenha percebido nenhum sinal, é importante fazer o exame para saber. Quando é que, por exemplo, a autoridade sanitária, o governo, a OMS, o Ministério da Saúde, ele faz com que essa doença ganhe importância? Isso, me parece que tem um cálculo de sei quantas pessoas contaminadas, para que ele, tecnicamente, ache que é uma epidemia, por exemplo. Isso. Por exemplo, a gente espera, para cada doença tem um valor próprio, porque depende das características de como se transmite, qual a capacidade. Qual a região que ela se concentra. Isso. Mas, assim, a gente tem um cálculo, então, quando a gente sabe que a gente espera um certo número de casos, claro que esse número não é exato, a gente espera dentro de uma faixa. Então, vai variar de tantos a tantos. Na hora que você detecta que o número de casos ultrapassou aquela curva esperada, você já sabe, no mínimo, você já acende o alerta amarelo de surto. Aí você vai ter que analisar o que foi que aconteceu ali, se foi algum evento temporal, pontual, ou se é um elemento novo que entrou naquela cadeia de transmissão, ou se é a doença que está fora de controle. E na hora que você confirma isso e o número de casos ultrapola esse valor esperado, aí já pode se falar em epidemia. Ou, também, a epidemia é quando uma doença nova é introduzida em uma região qualquer. Isso, independente do número de casos, já é considerada epidemia por causa da doença nova. Só é considerada epidemia por doença já existente quando ela ultrapassa esse número de casos esperado para aquela época, para aquela faixa etária, para aquela população exposta. Hoje a gente está conversando sobre isso e como é que está essa curva? O que é exatamente o que o Ministério tem mostrado, essa curva está subindo. Nós estamos tendo um número de casos grande. Então, houve vários fatores que interferiram aí. Um fator é o aumento da atividade da própria bactéria. Isso acontece de tempos em tempos com todas as doenças. Nesse ano, a sífilis sofreu esse aumento. Segundo, está havendo muita exposição sexual desnecessária. As pessoas estão esquecendo do uso preservativo, estão vacilando. É aquela história de dormir com o inimigo. Por exemplo, o controle da AIDS, os remédios novos, fez com que a população tivesse pouco cuidado? Com certeza. Isso é um fator importante. As pessoas, hoje, dificilmente a gente vê aqueles pacientes de AIDS, como a gente via alguns anos atrás, aquele paciente muito magro, cheio de doença e que morria rapidamente. Hoje a gente consegue controlar bem a doença. Mas tem muito paciente que está aparentemente bem, mas está transmitindo. E, por tabela, você acaba tendo contaminação por outras doenças. A sífilis é um exemplo. A sífilis é uma delas. A sífilis é uma delas. Então, o que está acontecendo? As pessoas estão descuidando da proteção. Não apenas por causa do HIV. Para todas, porque já que a transmissão é comum. Aliado a isso, no ano passado, nós tivemos um problema do desabastecimento da penicilina. A penicilina benzatina. Que é uma droga muito antiga, mas muito eficiente. Hoje, ainda é a droga de escolha mais eficiente para tratar sífilis. É a melhor droga. Nós passamos o ano passado e este ano passamos novamente em menor escala, mas passamos por um período de desabastecimento da penicilina. O senhor fala pelo Estado ou na iniciativa privada? A iniciativa privada teve dificuldades na importação da matéria-prima, porque infelizmente a matéria não é produzida no Brasil. Os laboratórios têm que importar o sal para fazer o medicamento. E houve um certo retardo nessa distribuição. O laboratório que produz teve problemas com a visa de registro e de importação. E nós passamos um período do ano com uma falta dessa medicação no mercado. Não sabemos até que ponto, o quanto isso foi responsável pelo aumento do número de casos, mas com certeza teve alguma repercussão, sim. Nosso tempo está acabando, mas ainda há tempo. Dizem, se você teve uma exposição sexualmente, se descuidou, vá ao médico, faça os testes. Exatamente. É muito importante fazer o teste. Não só para sífilis. Estamos falando de sífilis, mas isso vale para HIV, vale para hepatite B, vale para hepatite C. São doenças que cursam silenciosamente durante um tempo grande. E nesse período a pessoa serve como transmissor e está retardando o início do seu tratamento. Então, toda vez que você for fazer exame de rotina por uma razão qualquer, peça seu médico não oferecer, peça ao seu médico, doutor, eu quero fazer exame para sífilis, para HIV e para hepatite. É importante. Quanto mais cedo eu faço o diagnóstico, melhor. Eu consigo intervir. Em muitos casos, como é o caso da sífilis, eu consigo curar. Então, é importante fazer o exame. Se você teve relação sexual sem preservativo com uma pessoa que você não sabe se está contaminado ou não, faça o teste. Conversamos com o doutor Fernando Maia, infectologista. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Obrigado. Próximo bloco, o assunto é o Censo Agropecuário 2017, que está mapeando a produção rural em todo o país. Até já. Procurador desafio. Procurador desafio. Legenda Adriana Zanotto